Agora só falta mais um trem para chegar em Alcobaça E o cara, enfim, muito português, né? Tem um trem que sai de Coimbra e vai direto para lá Aí ele falou, não, você pode pegar outro Aí você desce num lugar e troca Aí eu já ouvi o horário de trem agora, é o mesmo trem Se eu tivesse ficado lá, ia pegar o mesmo trem que eu vou pegar aqui O mais legal é que aqui chama Pufurcação de Lares Lares deve ficar uma cidade E aqui é uma pufurcação A minha bateria Lá vem a viradora Meu amor Às 6 horas e 4 minutos, estou em Alcobaça